E aí galera, beleza? Capesinha na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco Ultimate Scream pra vocês A maldição do lobisomem E obviamente o lobisomem precisa de prata, bala de prata, então vamos precisar de jogadores de prata Mas antes de falar disso, rapidinho, só lembrando, se você gosta de DMS, se você gosta de tutoriais de FIFA Se você gosta de trade, se você gosta de vários outros games Já se inscreve no canal correndo aí e vamos direto pro vídeo, like nele e vamos lá Você vai precisar ter no máximo 3 jogadores da mesma liga, no máximo 3 jogadores do mesmo país Todos os jogadores tem que ser prata, um jogador raro pelo menos, entrosamento 80, vamos lá Igawa, Eduardo, Solbauer, Nakamura, Pritchard, Naismith e McKay Esse time tá saindo no momento, corre porque vai ficar caro, mas no momento ele tá saindo entre 3 e 4 mil coins Corre, 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 vai lá Isso aí meus amigos, aquele abraço Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir a nossa página do Facebook, facebook.com, barra Capezeta Mandar o seu golaço pro golaço dos inscritos lá Conhecer o nosso Instagram, arroba Capezeta Games Conhecer o nosso Twitter, arroba Capezeta Conhecer o nosso Twitch, barra Capezeta Isso aí meus amigos, até a próxima, aquele abraço Fui E... E... E...